O critério de escolha dos 18 gerentes regionais da educação no estado Sai a indicação política, entram currículo e projeto pedagógico Não pode haver politização Isso nós estamos fazendo numa discussão que foi ampliada com toda a equipe de governo Nós não estamos aqui inventando a roda Nós estamos seguindo uns exemplos que tem dado certo Como o estado do Pernambuco, por exemplo Que é dirigido pelo nosso presidente e governador Eduardo Campos E que foi uma revolução Isso nós estamos fazendo aqui, seguindo os passos do que deu certo em Minas Gerais Do que deu certo no Cearado E eles vão ser selecionados e vão ser também qualificados E sobre a formação da equipe, o governador Wilson Martins anunciou duas garantias Toda a base aliada será acomodada na estrutura administrativa governamental E estabeleceu prazo para as últimas nomeações da equipe O primeiro passo foi a gente trabalhar, Erivaldo A questão da qualidade técnica sem a indicação política trabalhar Muito pelo contrário, ajudar nesse sentido Estamos formando aqui o segundo escadão Com conversas, com diálogo, com entendimento E acho que até o final do mês de janeiro, começo de fevereiro Já entra aí com todos os partidos políticos imbuídos Muito obrigado, senhor